Vou arrumar aqui minha bolsinha. Deixa eu baixar pra vocês me verem. É uma bolsinha, ó, tá vendo? É bonita. Eu vou arrumar aqui porque eu não sei fazer a mesinha. Então eu vou arrumar a bolsinha, vou colocar o esmalte tudo de pé, Flávia. Pé? Aham. Ó. Vou colocar aqui na bolsinha tudo de pé. Por quê? Porque já tem gente que eu vou fazer unha e eu quero estar tudo pronto já. Já tem cliente, né? Ai, ai, é isso, gente. Inscreve no canal lá, gente. Dá uma forcinha. Vai ficar aqui, ó, por enquanto até eu comprar minha ciranda de novo. Tá bom? Esmalte aqui essas partes aqui. Essa parte de cima. Aí eu vou organizar aqui já. Gente, eu tô gravando, tá? Ah, não vou obrigar aqui não, criançada. Aí a Flávia vai ajudar. Ah, e essa aqui é a parte, essa aqui é fitinha pra fazer sobrancelha, tá bom? Eu vou deixar até na outra, acho que eu vou deixar aqui em cima. Eu vou até deixar lá junto com o rolão meu, com a cera. Mas deixa aqui, depois eu vejo. Ah, e preparei meu kit de trabalho. No refrigerante. Então esse é o meu kit de trabalho, né? A Flávia tá amando. Mamãe, como é que isso é? Como não amar, né, Flávia? A gente adora essas coisas, né? Unha, depilação, sobrancelha, maquiagem. Ai, tem como soltar? É, tem como soltar. Ai, pra colocar mesmo? Isso é muito prático. Perfeito, né? Só que dá isso. Tipo. Tchau.